Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco, Marlon, trabalhando com o Andrei, são os primeiros movimentos... De um jeito que ele gosta, pedalou, Jacaré, bateu pro gol! Na trave! Na trave! Léo Jardim deu um toque providencial na bola, Léo Jardim, salva o Vasco do gol do Jacaré! Mais uma vez, Jacaré, Léo, trave! As duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, olha o lançamento, lá vem Vasco, o ataque é perigoso, girou, Alex bateu, Marcos Felipe, passou pelo Pedro Raul! É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, Pedro Raul! Defende Marcos Felipe! Corte pra entrada da grande área, o chute pro baixo, pra fora! Puma! Puma batendo pra fora, Puma Rodrigues, com estilo! Chamando o Pedro Raul no pivô, faz o toque, Alex! Mal! Chuta mal, Alex tem cheira, numa ótima jogada do Pedro Raul. De novo no pivô, volta o lance, Marlon bate pro gol! Tiro de meta pra Marcos Felipe, você reviu o lance! Luiz! O Robson tava com o braço colado no corpo, vamos à informação! Acreditou na habilidade, encarou o Peck, adiantou, levou uma trombada! Amarelo pra Matheus, com o Tassiano, entrou na grande área, faz o toque! Cauli ajeitou, bateu pro gol, o Tassiano com a sobra! Mais um corte, Tassiano! Gol! É do Bahia! Tassiano! O Bahia acreditou, insistiu! Tassiano, com calma, com categoria e o torcedor do Bahia! Mais um!